Trazer informações agora de um acidente envolvendo uma carreta carregada de algodão que causou um incêndio no Mato Grosso, no município de Dom Aquino, localizado a cerca de 128 km de Cuiabá. A ocorrência teve aí registrada na manhã da última terça-feira. No vídeo é possível ver a carreta em chama separada aí da cabine que foi parada do outro lado da rodovia. Testemunhas informaram que o veículo teria tombado ao tentar fazer uma curva acentuada. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso disse que a equipe que atendeu ao chamado iniciou o combate às chamas que estavam na carga de algodão. Foi utilizada uma pá carregadeira para isolar a carga e auxiliar nas ações. Segundo a corporação, não houve feridos. A Prefeitura de Dom Aquino e a concessionária da rodovia fizeram a remoção dos destroços e a limpeza do local, liberando o tráfego ainda durante a última terça-feira.